Olá pessoal, esse é o Eletrolux Meph 41, 31 litros. Vamos colocar um pouquinho d'água aqui para ver o desempenho. Colocar um minuto. Vamos apertar o play, liga, play, liga. Está dando para ver o copo rodando lá dentro. O tempo sendo contado. Está dando para o final de um minuto. Vamos ver se ele desliga. Desligou. Vamos ver agora. Aí pessoal, menos de um minuto. Está quase fervendo. Dá para ver até o fumaceiro. Não tem ferrugem. Essa parte que você vê na tampa, é o plástico original de fábrica, que muitas pessoas até retiram. Então, não é imperfeição na lata não. Imperfeição na... Isso aqui é um plástico de vinho original, entendeu? Muita gente retira isso aqui. Aí com o tempo ele costuma ficar meio assim. Mas não é problema na lataria não, ok?